Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza e abundância sem esforço, enquanto outras lutam constantemente para sobreviver? A resposta vai além das ações físicas, está enraizada na compreensão das leis espirituais do dinheiro. Imagine desbloquear um fluxo de prosperidade que se alinha perfeitamente com suas aspirações mais profundas. Parece intrigante, não é? O dinheiro não é apenas cédulas de papel ou números digitais, é uma energia espiritual fluida que molda nossa realidade. Ao mudar sua percepção do dinheiro de uma mera ferramenta de transação para um fluxo divino abundante, você pode desbloquear seu verdadeiro potencial em sua vida. Muitos especialistas, incluindo mestres como Bob Proctor, enfatizam essa natureza espiritual da riqueza. Neste artigo, vamos explorar as quatro leis espirituais essenciais do dinheiro que você deve aprender para transformar sua vida e atrair abundância. Ao final, você terá as ferramentas para mudar seu destino financeiro para sempre. Pronto para descobrir os segredos de uma vida próspera? Vamos começar com a primeira lei. Lei 1. A natureza ilimitada da abundância Imagine-se na margem de um vasto oceano infinito. O horizonte se estende além do que seus olhos podem ver e as ondas parecem infinitas. Agora, imagine este oceano como uma representação de riqueza e abundância. É difícil imaginar que uma fonte aparentemente tão ilimitada possa secar, não é? Em essência, a abundância é um estado natural do universo. O conceito de escassez é meramente uma percepção limitada criada por crenças negativas e condicionamentos sociais. Quando você realmente reconhece que o dinheiro é uma energia espiritual livremente fluida, você começa a ver oportunidades de riqueza ao seu redor. Muitas pessoas caem na armadilha de ver o dinheiro como um recurso limitado, algo que precisam acumular para garantir sua sobrevivência. No entanto, essa mentalidade bloqueia o fluxo de riqueza em suas vidas. Na realidade, a falta e a escassez surgem apenas dessas percepções limitadas. Suas crenças desempenham um papel enorme nesse processo. Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir e se preocupa que não há o suficiente para todos, essa será exatamente a realidade que você irá experimentar. Por outro lado, se você adotar uma mentalidade de abundância e ver a riqueza como um recurso infinito sempre presente, você convidará mais dela para a sua vida. Pense desta forma. Tudo no mundo físico, incluindo o dinheiro, é simplesmente energia vibrando em diferentes frequências. As cédulas de papel e as moedas de metal são apenas expressões mais densas desse fluxo sutil de energia financeira. Elas ajudam a direcionar o fluxo, mas não são o próprio fluxo. Ao mudar seu foco das representações físicas do dinheiro para a sua essência energética, você começa a ressoar com sua natureza vibracional mais elevada. Um passo importante é eliminar crenças limitantes e conversas internas negativas. Essas barreiras internas impedem você de sintonizar na frequência da riqueza. Comece conscientemente a substituir pensamentos de escassez por afirmações de abundância. Diga regularmente a si mesmo, eu sou abundante, eu mereço riqueza e há mais do que dinheiro suficiente para todos. Essas afirmações poderosas ajudam a reprogramar sua mente subconsciente para ressoar com a prosperidade. Entenda que a abundância não é apenas sobre dinheiro, é um estado de ser que impacta todas as áreas de sua vida, relacionamentos, saúde, crescimento pessoal e mais. Ao adotar uma mentalidade abundante, você não está apenas convidando riqueza financeira, mas também enriquecendo sua vida de inúmeras outras maneiras. Abrace a gratidão e as afirmações positivas para sintonizar na frequência da riqueza. Lembre-se de que o universo é abundantemente por natureza, e uma vez que você realmente acreditar nisso, começará a experimentar o fluxo interminável de prosperidade em sua vida. Lei 2. Alinhamento com a frequência da prosperidade. Você já tentou sintonizar um rádio na frequência exata da sua estação favorita? Quando você acerta a sintonia, a música sai clara como cristal, não é? Esta é a metáfora perfeita para atrair riqueza e abundância em sua vida. Ao alinhar seus pensamentos, emoções e ações com a frequência da prosperidade, você começa a atrair mais riqueza. Vamos começar examinando sua mentalidade atual. Como você vê o dinheiro? Você o vê como algo difícil de adquirir, reservado apenas para alguns sortudos, ou acredita que a riqueza é abundante e acessível a todos. Suas crenças internas moldam dramaticamente sua realidade externa. Sua autoimagem se torna sua realidade. Como você se vê internamente em um nível subconsciente torna-se sua realidade externa. Se você está constantemente atormentado por pensamentos de escassez, como nunca há dinheiro suficiente ou eu sempre tenho dificuldades financeiras, essas crenças se tornam profecias mais autorrealizáveis. Elas formam um desalinhamento com a frequência da abundância, causando lutas financeiras e oportunidades perdidas. Então, como você pode se realinhar para sincronizar com o fluxo da riqueza? Uma maneira eficaz é através das afirmações. Outro aspecto essencial do alinhamento é tomar ações inspiradas que ressoem com suas crenças internas. Quando suas ações diárias refletem seu compromisso com a abundância, você sinaliza ao universo que está pronto para receber sua generosidade. Por exemplo, se você acredita em valorizar seu trabalho, não tenha medo de pedir o que você vale. Quando você toma ações que demonstram seu valor, você alinha seu mundo exterior com sua abundância interior. Também é crucial alinhar-se emocionalmente. Você se sente ansioso ou estressado com relação ao dinheiro. Essas emoções diminuem sua frequência vibracional. Cultivar sentimentos de alegria, gratidão e entusiasmo eleva sua vibração para corresponder à frequência da riqueza. Considere isto. Como você se sente quando pensa sobre sua situação financeira? Você se sente esperançoso e confiante ou experimenta medo e dúvida? Suas emoções atuam como sinais que atraem ou repelem o fluxo de abundância. Necessitar desesperadamente de abundância afasta, mas relaxar em uma receptividade calma permite que o universo entregue combustível financeiro para ações inspiradas. O alinhamento não é uma correção única, é uma prática contínua. Regularmente avalie seus pensamentos, emoções e ações para garantir que eles estejam alinhados com a vida abundante que você busca. Quando você perceber que está escorregando em padrões antigos de falta e medo, corrija suavemente seu curso com afirmações positivas e ações inspiradas. Lei 3 – O Poder da Gratidão Você já notou como expressar agradecimento pode iluminar o dia de alguém, incluindo o seu próprio? Este simples ato de gratidão não é apenas um gesto educado, é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua realidade financeira. Imagine acordar todos os dias com um profundo senso de gratidão por tudo o que você tem, não importa quão pequeno seja. Como isso mudaria sua perspectiva de vida? Mais importante, como isso impactaria sua situação financeira? O poder da gratidão reside em sua capacidade de mudar seu foco do que você falta para o que você já possui, atraindo assim mais abundância para a sua vida. A gratidão é como um ímã para a prosperidade. Quando você aprecia sinceramente o que tem, você envia um sinal poderoso ao universo de que está pronto para receber mais. É como plantar sementes em solo fértil. Quanto mais você as nutre com gratidão, mais elas crescem e se multiplicam. Vamos tentar um exercício prático. Pense em três coisas pelas quais você é grato agora. Elas podem ser tão simples quanto o teto sobre sua cabeça, a comida na sua dispensa ou o apoio de um ente querido. Como reconhecer essas bênçãos muda seu estado emocional. Note a mudança em seu humor e energia. A gratidão também reprograma sua mente subconsciente para reconhecer e atrair mais experiências positivas. Quando você pratica regularmente a gratidão, você treina sua mente para focar na abundância em vez da escassez. Esta mudança de mentalidade o torna mais aberta a oportunidades que podem melhorar seu bem-estar financeiro. Como você atualmente expressa a gratidão? Você mantém um diário de gratidão ou simplesmente tira um momento a cada dia para silenciosamente reconhecer suas bênçãos? Se não, estaria disposto a começar esta prática e ver como ela influencia a sua vida? Os efeitos podem ser profundos e abrangentes. Além disso, a gratidão não é apenas sobre expressar agradecimento por posses materiais ou ganhos financeiros. Também é sobre apreciar o processo e a jornada. Por exemplo, seja grato pelas lições aprendidas com desafios financeiros, pois elas frequentemente fornecem os insights necessários para o sucesso futuro. Lei 4. O impacto do dar. Pense em um momento em que você deu um presente significativo ou ajudou alguém em necessidade. Como isso fez você se sentir? Provavelmente encheu você de alegria e uma sensação de realização. Isso porque dar é uma força recíproca poderosa no universo e desempenha um papel crucial na atração da abundância em sua vida. Trata-se de criar um fluxo de riqueza que nutre tanto o doador quanto o receptor. Dar desloca o foco da acumulação centrada em si mesmo para a perspectiva mais ampla de generosidade e interconectividade. Quando você dá livre e alegremente, você abre os canais para mais riqueza fluir através de você. Você já ouviu o ditado a mão que dá, recebe? Ao compartilhar seus recursos, você sinaliza ao universo que confia na abundância da vida e está pronto para receber mais. Reflita sobre seus atos recentes de dar. O que motiva sua generosidade? Seja doando para uma caridade, ajudando um amigo ou simplesmente compartilhando seu tempo e talentos, esses atos criam um ciclo positivo de energia que inevitavelmente traz mais abundância de volta para você. Vamos considerar como você pode incorporar esta lei em sua vida diária. Você dá apenas quando se sente financeiramente seguro ou faz disso uma prática regular, independentemente de sua situação atual? Surpreendentemente, dar consistentemente, mesmo em pequenas quantidades, pode desencadear uma mudança poderosa em sua realidade financeira. Quais pequenos atos de dar você pode começar hoje para nutrir este ciclo de abundância? Dar não se trata apenas de dinheiro, também engloba seu tempo, energia e talentos. Voluntariar-se para uma causa pela qual você é apaixonado ou orientar alguém que precisa de orientação pode ser formas igualmente poderosas de dar. Como você pode contribuir com seus dons únicos para os outros? Lembre-se, cada ato de generosidade, por menor que seja, contribui para o fluxo de riqueza e prosperidade em sua vida. Também é importante dar com a mentalidade certa. Seus atos de generosidade são acompanhados por um senso de alegria e amor ou são motivados por um senso de obrigação ou expectativa de retorno? O verdadeiro dar é altruísta e vem de um lugar de genuíno cuidado e compaixão. Ao dar generosamente e responsavelmente, você ativa o fluxo de abundância do universo através de você e dos outros. Tome um momento para pensar em uma causa ou pessoa pela qual você se importa profundamente. Como seria contribuir para o bem-estar deles? Como este ato de dar pode elevar seu espírito e alinhar você com a energia da abundância? A lei do dar é uma pedra angular para atrair riqueza e abundância. Ao dar livre e alegremente, você cria um fluxo contínuo de energia positiva que traz prosperidade para a sua vida. Reflita sobre suas motivações, dê consistentemente e certifique-se de que sua generosidade seja conduzida por compaixão genuína. Esta abordagem altruísta não só enriquece os outros, mas também melhora a sua própria vida de maneiras profundas. Enquanto você continua em sua jornada rumo à prosperidade financeira, lembre-se de que entender as leis espirituais do dinheiro é apenas o começo. Implementar esses princípios, abundância, alinhamento, gratidão e dar, pode transformar radicalmente sua realidade financeira. Se você deseja se aprofundar neste assunto, não deixe de explorar mais recursos e continuar a praticar esses conceitos em sua vida diária. Ao adotar essas leis espirituais, você abrirá caminho para uma vida de abundância, prosperidade e felicidade. Vamos continuar esta jornada para a prosperidade financeira juntos. Obrigado por ler e boa sorte em sua jornada para uma vida mais próspera. Gratão Namastê 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 Namastê